Pessoas, e aí, tudo em paz? Massa! Aqui é Carlinhos Veiga com mais um tutorial, mas nesse tutorial aqui eu vou justamente mostrar para vocês que tem uma maneira muito prática de seguir todos os meus tutoriais, tá? O que é que você vai fazer? Você vai, no seu navegador, digitar www.carlosveigafilho.com.br. Ó, Carlos Veiga Filho, como é que escreve aqui, tá? Só que aqui você vai digitar no endereço e sem os espaços. Então, www.carlosveigafilho.com.br. Aí você vai dar de cara com essa tela aqui, ok? Aqui você vai clicar em Tutoriais em Música, e aí ele vai abrir a página dentro dos tutoriais. Quando você desce, aqui eu faço uma descrição, como foi que surgiu e tal. Quando você desce um pouquinho, aí você tem aqui, ó, todas as categorias que são equivalentes às abas que a gente tem lá no WordPress. Mas aqui fica mais fácil de você seguir, porque aqui está melhor organizado. Então, olha o que acontece. Para quem vai começar a estudar a teoria, tem que ser aqui, ó, Tutoriais sobre Solfejo, comece aqui. Aí você dá um clique e olha o que acontece. Todos os vídeos aparecem aqui, ó, todos os vídeos estão listados aqui, certo? Relativos a Solfejo. Então, se você quer começar, o vídeo 1 é o mais indicado. Então, ó, introdução. Você clica, olha o que ele faz. Ele abre uma nova aba aqui com o vídeo 1, certo? É muito simples. E olha o melhor que acontece aqui. Aí você pula o anúncio e tal, começou o vídeo 1. Olha o que acontece. O seu navegador, ele vai manter a página anterior, certo? Aqui, então, o que é que você precisa fazer? Depois que você assistiu o vídeo, você fecha essa aba e aí já pula para o vídeo 2. E ele vai fazer a mesma coisa. Vai abrir o Solfejo 2, tônica. E aí vai ter essa propagandazinha aqui do YouTube. E aí você pula e aí você assiste o seu vídeo 2, certo? Então, aqui, ó, é o lugar mais fácil para você poder acompanhar os meus vídeos, aliás, para você poder organizar melhor o seu estudo. Então, quer dizer, você já sabe que hoje você estudou os vídeos 1, 2, 3, 4, 5. Amanhã você volta para o mesmo lugar e já pega a partir do 6. Quer dizer, aqui já está organizado. É muito mais fácil para você seguir. Teve muita gente essa semana me escrevendo. Ah, como é que eu pego a sequência? Estou começando agora e tem muito material. Como é que eu vou seguir? Como é que eu vou saber qual é? Bom, aqui é a melhor maneira. Olha o que acontece aqui. Aqueles vídeos todos ali, 75, são só os de Solfejo. Então, tem aqui, ó, o Práticas. Tudo organizado também, tá vendo? Tudo organizado também. Para você seguir, aqui é bem melhor. Então, ó, Ditado. Tudo organizado aqui. Ritmo. Tudo organizado aqui. É só clicar. Exercício de vestibular. Certo? É muito mais fácil de seguir por aqui do que você ficar lá pelo YouTube pesquisando, procurando, encontrando as coisas. Beleza? A série mais nova que eu criei, que ainda está em muita construção, é o Contraponto. Já está aqui também. Beleza? Mas é isso. Esse vídeo foi só para explicar. Então, o que você tem que fazer? www.carlosveigafilho.com.br E aí, pronto. Ele já aparece aqui. Aí você tem aqui o Tutoriais. Se você quiser os softwares, os aplicativos para você ver, estão aqui também. Certo? Tem os para o Windows, graus da escala maior. E tem os do iOS, que são iPhone, iPod, iPad, as coisas da Apple. Não tem para Mac, não. Tem que ser iOS ou então o Windows. Beleza? É isso aí. Beleza, obrigado. Aqui foi Carlos Veiga Filho, com mais um tutorial, explicando tudo aí, como é que as coisas ficam mais simples. Um abraço e até a próxima.